O coronel do prato, o mensageiro vai seguir exatamente onde será o coronel mensageiro. Paz e o mensageiro! O Vitor Maia manda que as forças apontem para o edifício. Há pouco fez um ultimato a dizer que se não sair o coronel mensageiro, será destruído o quartel. De modo que estamos num momento extremamente importante, assustador até, e acho que chegámos ao clímate deste sítio à volta do quartel do Carmo. Uma rajada para o alto da baranda do centro. Vamos ouvir. Ninguém sai, as portas mantêm-se hermeticamente fechadas. O carro evoluciona em frente das portas do quartel do Carmo. Recula agora. Vai tomar posição. E nós continuamos aqui um pouco corpo descoberto a observar tudo isto. Pouco-nos obrigados a fugir, uma vez que generalizou-se o tiroteio. Não houve rendição. Não houve rendição das forças fiéis ao governo. As pessoas começam já a sair outra vez destes abrigos onde estamos, mas as rajadas de negadoras continuam a ouvir-se. E nós não sabemos o que efetivamente estará a passar. Devem sair com a bandeira branca. E as mãos no ar, sem armas, diz o capitão Maia. E vamos ver se conseguimos registrar o momento em que as portas se vão abrir. Ou se elas se vão manter, como nas últimas três horas, se vão manter fechadas. Não queremos sangue. Vamos fazer fogo de carro de combate que vai destruir o edifício. E, portanto, vão fazer fogo. Parece, portanto, que o hotel do Carmo continua a resistir. Resistir sem resposta. A resposta é manter as portas fechadas. O doutor Feitor Pinto, agora, dirige-se ao comandante da força. Vamos ver se conseguimos. Atenção, o hotel do Carmo vão entrar. Vão entrar dois delegados. Vão começando a realizar-se os primeiros comícios da Era Nova. Entretanto, as pessoas que estão aqui ocuparam praticamente os carros da tropa. E estão em pé, em cima deles, a verem à espera daquilo que nós estamos à espera. A ver o que é que se vai passar. Agarrados, de qualquer maneira, na fonte, nos vários andares dos vários edifícios que aqui estão, nos passeios, à volta dos soldados. Julgo que estará a chegar a alguém. Alguém muito importante. Aproxima-se um carro e pede a gravar vocês. Possivelmente, possivelmente, o general Spínola. As pessoas tentam cumprimentar o general. Nós ainda não o conseguimos ver. Estamos positivamente, no alto nível, a ser transportados no ar, enquanto o carro se deixa para a porta do quartel do Carmo. E não conseguimos, efetivamente, querer ver o interior. Realmente submersos pela multidão. Os soldados foram incapazes de suster as pessoas. E nós, quase por o ar, vamos andando. Sem, afinal, termos tido a oportunidade de confirmar se era ou não o general Spínola, a pessoa que entrou no quartel do Carmo, num carro preto. Era o general Spínola. Olha, agora abre-se aqui uma janela do primeiro andar e o capitão Maia vai falar. Mãos senhores, peço o favor de tirarem da zona para podermos, portanto, reunir as forças, organizar a coluna e terão muitas oportunidades para vitriar o nosso salvo. Queria só dizer aqui uma coisa. Falamos agora com o capitão Maia, que diz que, apesar da vontade do público que está a dever o general Spínola, eles têm muito receio disso, por terem informações de que atiradores da PIT estarão emboscados nas janelas fronteiras. De modo que seria bastante arriscado se isso sucedesse. E eles vão, então, pediram a um elemento que já foi destacado à oposição democrática portuguesa, em 1979, o doutor Suda Tavares, para que ele vá tentar convencer as pessoas a dispersarem, saírem daqui, para que, em segurança, as forças revoltosas possam levar os membros do governo rendidos e mais outras indigualidades que lá estejam dentro. O povo português, vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se vive. É a libertação da pátria! Vira-se! 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 Abrem-se, neste momento, as portas do quartel do Carmo. São, neste momento, 18 horas e 39 minutos. Começam a movimentar-se as viaturas de guerra que aqui estiveram em frente ao cartel do Carmo. Uma vaia tremenda da multidão. Um momento altamente histórico. Somos impotentes para fazermos a reportagem do que está a acontecer. O espaço no tempo é ainda demasiado curto para que a história se comece a escrever, três minutos depois de ter acontecido. Microfone aberto, ouvindo a multidão, ruídos dos carros de combate em movimento. Apenas o ambiente podemos transmitir, porquanto as palavras de um homem não são nada perante a voltagem histórica de que estamos a ser testemunhos.